A casa é sua, Ter Saúde, do ITVC. Legal, o assunto do Ter Saúde de hoje é um papo muito sério. Você sabe o que é ter compulsão alimentar? Conhece alguém que sofra disso? É muito sério mesmo, Totó. A compulsão alimentar é um distúrbio químico que afeta o sistema que regula a nossa capacidade de distinguir o que é fome e de saciedade. Legal, a maioria das vítimas que sofrem desse distúrbio, a compulsão alimentar, são mulheres. E na maioria das vezes eles lutam contra a balança. E por isso que a gente vai conversar agora com a psicóloga, a Fabiana Ferrari, que já está aqui na nossa bancada. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fabiana. Prazer em recebê-la, viu? E eu já começo perguntando, né, compulsão alimentar, um distúrbio, né? E como que nós reconhecemos esses sinais no paciente? Bom, dentro dessa compulsão, desse transtorno, existem alguns indícios, né? Então a pessoa vai começar a comer em um período muito curto de duas horas, uma quantidade muito grande de alimentos, sem o controle. Então essa é a distinção. Como que isso começa? Não é só um dia, dois. Isso começa a se repetir em vários momentos do dia, em vários momentos da semana. E aí isso vai aumentando, a tendência é aumentar. Diminui o intervalo e aumenta a frequência. Isso, isso mesmo. É uma pessoa que sofre de ansiedade, às vezes desconta na comida. Isso é compulsão alimentar? Depende muito do processo que está, né? Se nós estamos falando de uma ansiedade clínica, pode ser que sim. O que é a ansiedade clínica? É aquela ansiedade persistente que ela aparece às vezes sem motivo. Certo. E aí ela vem surgindo aí com substituição. Então pode ser pela compulsão alimentar, pela questão do alimento, pode ser pela questão da compra da bebida. Então a ansiedade, ela envolve algumas coisas. Certo. Dentro do transtorno alimentar, que vem a bulimia, anorexia, e aí a compulsão também envolve a persistência da preocupação sobre aquilo. Então, no caso da compulsão, a persistência do comer sem controle naquele momento. Você falou de anorexia e bulimia, né? Isso está associado, então, à compulsão alimentar? Às vezes a pessoa se alimenta dessa forma e daí usa outra... Não, há... Ou associa a doença aí, no caso... São outros transtornos alimentares, né? Então a bulimia, ela vem também com excesso de comer, mas aí tem a questão da culpa. Que vem aquela coisa da culpa. Isso, e aí ela induz o vômito, né? A diferença da compulsão é o quê? Que quando ela come, ela não tem, né? Essa culpa para induzir o vômito. E aí vem o estresse, vem a depressão, vem também a questão da ansiedade, né? A culpa em questão de... Eu preciso me livrar disso? Não. Certo. Eu perguntei isso porque às vezes a gente se sente ansioso e desconta na comida, né? Sim, sim, sim. Mas isso não é uma compulsão, né? A compulsão seria fazer isso de forma repetitiva, né? Isso. E como controlar, Fabi? Então, quando nós falamos de um transtorno, né? Precisa já de um trabalho de uma equipe multiprofissional. O que é isso? Além do psicólogo, vai precisar, no caso aí de medicamentos, né? Vai precisar, no caso de uma nutricionista. Então nós estamos falando do psiquiatra, da nutricionista, da parceria, às vezes, com atividade física. Mas, é o que que envolve? Envolve nesse público pessoas obesas, né? Então, é a fuga também de assumir isso. Porque ela vai, às vezes, comer escondida. Então, assim, durante a noite, levar comida para o quarto, banheiro. Para o trabalho. Para o trabalho. Então, assim, são momentos que ela se sente envergonhada de comer na frente das pessoas. Então, ela pode comer um pouco ali. E depois, saciar toda essa necessidade escondida. Certo. Uma das consequências dessa compulsão é a obesidade, né? Sim. Daí não tem como escapar disso. De 10% a 7% são obesos. E alguma outra consequência? Aí, por exemplo, outras doenças associadas. Então, diabetes, hipertensão. Vem associado. E aí, o que acontece muito também, que é muito importante a gente observar, dentro da clínica, né? O que eu falo, é as pessoas que buscam pela bariátrica. Porque, às vezes, estão buscando para tentar contornar essa questão do corpo. Mas, por trás disso, tem a compulsão. Tem a compulsão, né? Isso. E aí, se frustra depois. A mente não muda, né? Ela vai ser emagrecida. E a mente vai continuar com a necessidade de comer. Então, muitos bariátricos têm engordado também por conta disso. Você falou dessa coisa de se mostrar na frente das pessoas. Eu já vi muitos comer aquela alfacinha, o tomatinho e o filezinho de frango, né? E daí, a gente vê que não está batendo, né? O prato com o corpo, né? Então, a pessoa pode buscar, então, escondida, fazer a... Praticar a sua convulsão. A válvula de escape. Sim, ela vai, né? Na frente das pessoas, comer de uma forma que ela considera correta, né? Não tem correto ou não correto aí pra ela. É correto. E, por trás disso, ela vai vir principalmente buscando outras coisas. Por exemplo, é massas, doces, coisas que dão prazer momentâneos, né? E aí, num período de duas horas, é muita coisa que ela vai comer. Então, assim, mesmo ela estando saciada, ela vai continuar comendo. Comendo, 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 comendo. Porque o mastigar é que vai continuar dando esse prazer pra ela. É, assim, dentro da compulsão, o mastigar é engolir, né? Na verdade, não existe muito esse mastigar. Ah, não tem mastigar? Sim. É uma coisa assim, meio que nem pato. Sim. Ela não vai sentir muito a questão do sabor. Ela vai trazendo tudo o que são coisas na frente. E também coisas que você nem imaginaria que conseguiria comer. Então, por exemplo, chocolate com ketchup. Ela vai trazendo tudo. Sério? Sim, ela vai trazendo tudo. E às vezes ela, assim, às vezes não. Mas em muitos momentos ela não tem noção do que ela tá comendo. Ela simplesmente precisa tapar aquilo que tá faltando dentro dela, né? E como que ela fica após? Não vem a culpa. Ah, não vem a culpa? Ao contrário de outros distúrbios, né? Sim. Uma bulimia. Sim. O que vem? Vem a depressão. Certo. Vem essa questão de algumas ideações, suicidas que a gente fala. Vem outros comportamentos, mas a culpa não vem. Por isso que ela come escondida. E, Fabi, por que a compulsão alimentar está associada à liberação do cortisol? Então, o cortisol, nós falamos que é o hormônio do estresse, né? Então, como ele libera uma maior quantidade, as relações neuronais, né? Que a gente fala sinapse, ela vai estar ligada ao negativo. Então, assim, por isso que vem a depressão. Ela precisa de liberação de positivo. Então, assim, dentro dos alimentos existem alguns hormônios positivos. E aí a gente precisa trabalhar com a nutricionista por conta disso. Se isso não resolve, aí entra o caso da medicação. Porque, às vezes, a pessoa começa a ter indícios da compulsão, ela já procura ajuda. Certo. Né? Mas, às vezes, não. Ela vai deixando que, tipo, vai passar. É uma ansiedade. É isso que eu ia perguntar pra você. A pessoa consegue reconhecer que está com compulsão? Ou alguém tem que falar pra ela que ela tem compulsão alimentar? Então, os amigos podem até perceber. Então, assim, amigos, familiares, eles começam a perceber. Percebeu? Peça ajuda. Se a pessoa não aceitar, começa a dar indícios pra ela. Olha, presta atenção. Mas não é muito aceito. Hum, tá. E aí essa questão da balança, ela, né, é tudo bem. Mas também, às vezes, já começa a evitação. Então, a gente fala que a fuga é importante trazer a realidade pra ela. Mas, às vezes, não aceita. E como que é esse diálogo? Porque, assim, a gente começa a notar, dar um toque. Olha, vamos fazer uma caminhada. Olha, você tá descontando a comida. Mas, assim... Vai perder o amigo. Pois é. A gente vai... Porque aquilo vai machucando a gente de estar vendo. E a gente quer colaborar, quer ajudar. Mas, às vezes, a pessoa ignora. E aí, o que a gente faz? A gente vai deixar a pessoa pagar até o fim? Então, essa relação é muito complicada. Porque, justamente, pode se perder uma amizade. Então, você precisa ir aos poucos. Porque essa aceitação pra ela, pra ela tá tudo bem. Entendeu? Então, ela vai falar que você tá... Por exemplo, se for família, né? Exagerando. Você tá exagerando. Você tá me privando de comer. Você não quer fazer. Né? Ah, então, olha só. Não posso nem comer sossegado. E por isso que ela vai fazendo escondido. Entendeu? Então, o que que é sugerido, né? Dentro dos estudos científicos. Você ir aos poucos mostrando pra ela. E se for da família, pedir ajuda. Então, assim, né? Buscar um profissional. O que que você pode fazer pra orientá-la? Entender essa questão da alimentação através da... Da questão da nutricionista. Quais os alimentos que eu posso fazer, né? Que não... Que não seja tão incentivadores pra aumentar o cortisol. Igual os doces. Se todos os dias tem um bolo de chocolate ali na frente, né? E essa pessoa, ela... Esse bolo tá sumindo, alguma coisa tá acontecendo. Evaporando. Sim. É, né? Então, assim, prestar atenção nesses indícios. Mas não existe uma receitinha. Olha, faça isso. Porque como um indivíduo é único, um aceita às vezes ao falar, o outro... Os outros não. Vamos caminhar comigo que eu preciso conversar um pouco com você sobre mim. E aí já é um incentivo. Mas como existe a questão muito alta da obesidade, e aí, né? Nós estamos falando de muito... E as doenças que vêm com isso também, né? Da obeso e com certeza vêm outras doenças, né? Outras doenças biológicas, fisiológicas. E aí as mentais juntas, né? Outras doenças biológicas, né?